Olá, gente boa, gente boa de Deus, seja bem-vindo. Bom, essa semana eu estarei inaugurando aqui nesse canal mais uma série de vídeos, uma série denominada Perguntas e Respostas, claro, a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Ou seja, eu pretendo, pelo menos uma vez por semana, ao longo desse ano de 2021, postar aqui respostas de perguntas sobre a Bíblia, perguntas difíceis, algumas, quem sabe, até polêmicas, com o objetivo de ajudar as pessoas a construir um entendimento e uma espiritualidade sadia fundamentada nas Escrituras Sagradas. E eu digo pelo menos uma vez por semana, porque nós vamos seguir disponibilizando as devocionais semanalmente, pelo menos mais de um dia na semana, e também as nossas resenhas de livros da Bíblia, ok? Mas veja bem, com relação a essa série, serão vídeos com respostas a perguntas tanto do tipo mais comuns, como por exemplo, a tatuagem é pecado, Deus perdoa o suicídio ou a pessoa vai direto para o inferno. Ouvir música secular é pecado, o crente pode beber, o crente pode fumar, o crente pode jogar baralho, o que a Bíblia fala sobre extraterrestres, sobre dinossauros, perguntas assim. Como também vídeos com perguntas mais difíceis, como por exemplo, para onde vão os mortos logo após a morte? Vai direto para Deus ou eles aguardam em algum lugar durante um tempo? O que Pedro quis dizer quando ele escreveu que Jesus pregou para os espíritos que estavam em prisão? Quem são esses espíritos? O que Paulo estava dizendo quando ele escreveu, e os que se batizam pelos mortos? Percebe? Então, esse tipo de pergunta também, e dezenas e dezenas e dezenas de outras questões, beleza? É claro, meu irmão, eu não estou me colocando aqui como aquele que será o detentor, ou o aferidor de toda a interpretação bíblica correta possível, aquele que tem todas as respostas corretas. Não, não é nada disso. O que eu estarei fazendo aqui é dividindo com você aquilo que eu creio, é o que eu compreendo como palavra de Deus, que tem apoio reflexivo na interpretação de grandes teólogos e mestres, e aquilo também que nós, como metodistas, nós cremos. O objetivo, portanto, é apenas tentar jogar mais luz, entendimento, lhe ajudando a compreender melhor as escrituras e também edificar a sua fé, a sua caminhada. Então, esse é o propósito, e eu estarei selecionando perguntas que inscritos deixam aqui nos comentários dos vídeos, e também das pessoas que são membros do nosso canal. Aliás, um beijão aí para todos vocês, tem dado um apoio muito grande para a gente. Enfim, você que nos acompanha aqui no canal, se você tiver alguma dúvida, meu irmão, a respeito de um tema ou de uma passagem bíblica, ou mesmo uma questão que você deseja compreender melhor, deixe aqui nos comentários dos vídeos, à medida que você for vendo, a sua pergunta pode ser selecionada e respondida aqui no canal. Eu já colhi algumas perguntas aqui, outras eu já estou elaborando, fruto da minha própria caminhada, aquilo que eu fui aprendendo, as dúvidas que eu fui tendo, e aí eu fui colhendo também essas perguntas e eu estarei gravando vídeos em cima delas também. Enfim, você que é inscrito, fica ligadinho aqui no nosso canal, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, meu lindão, para que você possa receber as notificações de nossos vídeos todas as semanas, beleza? É muito bom ter a sua companhia aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fiquem todos com Deus, até mais, um beijão!